Oi, 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 oi pessoal, eu sou a Carla Cândido, arte educadora e artista plástica e hoje eu estou passando por aqui, pessoal, super rapidinho, mas com elegância para poder falar para vocês de um grande artista Gostaram das minhas unhas? Aqui embaixo, aqui, tá? Unha Azteca Eu vou falar para vocês de um grande artista, um grande artista brasileiro que deixou uma obra, não só uma obra, vai, mas ele deixou várias obras conceituadas informando a importância da gente valorizar uma das festas mais populares que existe no nosso país Carnaval? Não Inclusive, nós estamos nesse mês, nesse mês, mês de julho É um mês que a gente, a gente brinca, a gente comemora Enfim Tá, Carla, peraí, eu não estou entendendo o que você está querendo dizer em relação ao mês de julho com esse artista O que que tem a ver? Pessoal, mês de junho, julho, a gente comemora as grandes festas Juninas ou julinas Sim E esse artista que eu vou falar para vocês Foi um artista que ele, em toda a sua obra, ele teve como referência as festas juninas ou julinas Como assim, Carla? Você está confuso? Você está confusa? Estão curiosos? Querem saber mais o que que eu vou falar? Então senta, senta, já vai sentando Já vai compartilhando esse vídeo Curta, compartilha Curta, compartilha esse vídeo porque eu já volto Porque eu vou falar muita coisa legal para você Não sai daí que eu já venho Meninas, olha isso Olha isso Olha isso Acabou de chegar na minha loja Sutiã GG Com bojo Com renda Olha isso R$36,90 na minha loja Corre lá Olha Olha, 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 olha Gente, é top Se é top, está na minha loja Se está na minha loja Você arrasa Mas antes de continuar Eu quero mandar um super beijo Beijo, 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 beijo Para as meninas lá do Estúdio Hair Tá bom? Estúdio Hair Aqueles que sempre, elas sempre me dão essa caprichada aqui na minha unha, no meu cabelo Tá bom? Se você quiser fazer alongamento, se você quiser fazer alisamento, química Corre lá pro Estúdio Hair Que o pessoal lá é top Michele, grande beijo Silvana Teca, minhas unhas Corre lá que o pessoal é top Tá bom? Mas seguindo em frente Vamos lá falar quem foi esse artista que trabalhou no mês de junho, julho Com influência das festas juninas Pessoal, a gente vai falar agora pra vocês de um grande artista brasileiro Que em toda a sua obra, vai, quase toda a sua obra Ele teve muita influência com as festas juninas Mas quem foi esse pintor? Eu estou falando de Alfredo Volpe Mais conhecido como Volpe Carla, que tudo Sim Gente, eu vou começar a colocar pra vocês algumas obras Pra vocês darem uma olhada Olha que lindo Olha essa Essa interferência, né? Porque é uma interferência, né? Ele se apropriar, ele construir um desenho por meio da pintura E colocar como adereço as bandeirinhas Nossa, Carla! Ah, sim Ele era um amante das festas juninas Ele amava as bandeirinhas E assim, ele não guardava só pra ele, não Não O que ele fazia? Ele ia Pintava, ele retratava Então, se a gente observar bem nessas obras Que estão aqui ou aqui Vocês percebam a delicadeza da sua obra em algum ponto Perceba essa obra aqui Você vê que só tem o quê? Algumas bandeirinhas Mas esta aqui não É cercada Então, Alfredo Volpe foi um grande artista Que por meio da sua obra Por meio da sua pintura Ele fez referência Ele não só pintou, mostrou o que ele pode mostrar pras pessoas Não, ele quis também movimentar e mostrar o que o Brasil tem Como uma festa típica Uma festa famosa Popular Eu tenho que comentar uma obra Eu tenho que comentar uma obra Que eu gosto muito do Alfredo Volpe Que é esta obra aqui Barco com bandeirinhas e pássaros Vocês estão vendo? Gente, essa obra Ela é maravilhosa Ela é uma obra muito linda Então, ali a gente vê Que o Alfredo Volpe Que o Volpe Ele não só se preocupa Em desenhar a fachada Fachada com as bandeirinhas Não Ele coloca um barco E no barco ele coloca as bandeirinhas E ele coloca os pássaros Então, assim Falar em festas de unina Quando a gente Os professores Eles sabem disso, né? Professores de artes Eles sabem Chegou a festa junina Aí tem que enfeitar a escola Bandeirinha, bandeirinha Qual é o artista que a gente associa? Volpe Alfredo Volpe Mas se você acha Que Alfredo Volpe Era só conhecido Por gostar de pintar bandeirinhas Você está muito enganado Alfredo Volpe Antes dele começar A pintar Ou seja Antes de ele começar A ser esse sucesso Todo Ele antes Ele trabalhava Fazendo pinturas decorativas Ele ralou muito Viu? Não é assim Ah, chegar e vou começar A fazer bandeirinha E vou ficar famoso Não Nossa, Carla Então você está querendo dizer Que ele já não começou Assim fazendo Não Não Gente, para vocês terem uma ideia Ele comece A primeira exposição individual dele Foi quando ele tinha 47 anos de idade Foi quando ele teve A primeira exposição individual E hoje no meio das artes plásticas A gente conhece muito artista Talentoso Fazendo a sua primeira exposição individual Com bem menos idade Do que 47 anos Seguindo em frente Então pessoal Quando a gente fala Em Alfredo Volpi Automaticamente A gente pensa Em festa junina A gente pensa Em festa É É Alfredo Volpi É isso É festa junina É festa É obra de arte É pintura É o É o artista Trabalhar Com a influência popular De um povo Da cultura popular De um povo E não fugir Não chegar A simplesmente fazer uma obra E ok É isso Não Ele fez muito mais Que tudo isso Ele por meio da sua pintura Ele influenciou E ele mostrou As festas populares Em que a gente olha assim E toda vez que quando começa Entrar nesses meses Junho e julho A gente já quer focar Em Alfredo Volpi Então eu vou deixar com vocês agora Uma sequência de obras De Alfredo Volpi Espero que vocês deleitem-se Que vocês apreciem E que vocês sintam-se Comovidos Porque É top Grande beijo E até o próximo Vídeo Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri